Em meio a vastidão verdejante do interior de Goiás, a poeira da estrada se erguia em turbilhões atrás do ônibus precário, testemunhando a jornada de Pedro, um jovem em busca de novos horizontes. Sentado à janela, observava o espetáculo da natureza com um misto de apreensão e expectativa, o futuro incerto pairando no ar, como a poeira que o acompanhava. De repente, o chamado do cobrador o tirou do transe. Era hora de trocar de assento, deixando para trás a companhia de um senhor simpático e à vista da janela. Com um suspiro resignado, Pedro se acomodou no novo lugar, ao lado de uma senhora de olhar sereno e sorriso acolhedor. A viagem seguiu seu curso, embalada pelo ritmo monótono do motor e o murmúrio das conversas ao redor. Mas, para Pedro, a tranquilidade foi abruptamente interrompida por uma sensação de vazio. Ao buscar em sua mochila o livro que o acompanhava nas horas de solidão, ele se deparou com o terrível vazio. O livro havia desaparecido. Desesperança tomou conta de Pedro. Ele revirou cada canto da mochila, vasculhou o assento e até mesmo o compartimento superior, mas o livro parecia ter se evaporado no ar. A frustração o dominava. A perda do livro representando mais do que um simples objeto, mas sim um pedaço de sua história, um refúgio em momentos de solidão. Já resignado com a perda, Pedro se preparava para desembarcar na próxima parada, quando uma voz suave o interrompeu. Era a senhora ao seu lado, segurando o livro em suas mãos delicadas. Um sorriso radiante iluminava seu rosto, transmitindo uma paz que acalmou a tempestade interior de Pedro. Era este livro que você procurava, meu jovem? Perguntou ela, estendendo o objeto como uma oferenda. Pedro, tomado pela surpresa e gratidão, mal conseguiu articular palavras. A senhora, com a simplicidade de um anjo, havia devolvido a ele algo que ele considerava perdido para sempre. Ao longo da curta conversa que se seguiu, Pedro descobriu que a senhora havia encontrado o livro no chão do ônibus, após ele se levantar para ir ao banheiro. Sua honestidade e gentileza o impeliram a devolver o objeto ao seu dono legítimo, restaurando a fé de Pedro na humanidade. Ao desembarcar, Pedro carregava consigo mais do que apenas um livro. Ele carregava uma lição valiosa sobre a importância da honestidade e da gentileza, valores que transcendem o valor material das coisas. A experiência o havia transformado, despertando nele a vontade de retribuir o bem que havia recebido. Moral da história A história de Pedro nos ensina que a honestidade e a gentileza são valores inestimáveis que enriquecem não apenas a vida daqueles que os praticam, mas também a de todos ao seu redor. Um simples ato de devolver o que não nos pertence pode ter um impacto profundo na vida de outra pessoa, restaurando a fé na humanidade e tecendo laços de conexão e empatia. Convido você, caro leitor, a refletir sobre o poder da honestidade e da gentileza em nossas vidas. Que tal dar o primeiro passo hoje mesmo? Devolva um objeto perdido, ofereça ajuda a quem precisa ou simplesmente sorria para alguém que você encontra no seu caminho. Pequenos gestos podem fazer toda a diferença no mundo. A honestidade é a base de todas as virtudes. Confúcio Em um mundo que muitas vezes parece valorizar a ganância e o individualismo, como podemos cultivar a honestidade e a gentileza em nossas relações? Confúcio Obrigado.